A CIDADE NO BRASIL Eu comecei a ter contato com desenho ainda na infância, e desde lá eu não consegui me desvincular com a arte. Através do desenho. E ali eu já comecei a ter umas referências com quadrinhos, com capas de discos, através dos meus pais. E a música também influencia muito o meu trabalho. A cultura punk acabou tendo essa influência nos quadrinhos também. Já em 2007, a partir disso daí, eu já vinha também desenvolvendo o trabalho com extensio, a partir da serigrafia artesanal, quando eu estava um pouco perdido. Então naquele período eu ainda não tinha uma noção do que eu realmente ia fazer nos muros. Mas o que me agradava naquele tempo era, por exemplo, fazer letras e personagens. Então eu sempre fui por esse lado da produção, como é que se possa dizer assim, mais autoral mesmo, autodidata. Hoje eu sou morador do bairro do Jurunas. Estou formado em artes visuais. O Carimbó foi apresentado para mim num projeto social que o Padre Bruno Sec levou para a nossa comunidade. Como eles já sabiam que eu dançava, apresentava algumas crianças na igreja, na catequese, a gente me convidou para participar dessa oficina de danças folclóricas. E resolvi depois criar um grupo, né? Não só com as crianças, mas com os adolescentes e jovens. E houve a necessidade de se criar depois o Paracaboclo, né? Que teve ajuda também da igreja. Tudo é ajuda da igreja, né? Da igreja do Papete Socorro, com uma amiga chamada Ana Clay. Aí eu fui me aprofundando mais e o trabalho começou em 2001. A arte está comigo em si desde quando eu sou criança, né? Porque a minha própria família desenvolve um projeto artístico, que eles têm uma quadrilha mirim. Então, desde os meus sete anos de idade, eu já estou num cenário artístico dançando quadrilha. Já fiz teatro na Casa da Linguagem, fiz dança. Já participei, né? De projetos esportivos. E lá pro meado de 2016, eu conheci a Batalha de Rap, na qual lá eu comecei a entender o que eles desenvolvem, o que eles falam, o que eles pregam, o que representa o movimento hip-hop. Foi aí que eu comecei a fazer minhas denúncias, fazer os empoderamentos. E aí foi que eu comecei a escrever poesias, aí eu comecei a frequentar esses locais. Pedia pra me apresentar, pra me fazer minha intervenção. Isso foi me capacitando, né? Pra hoje em dia, conseguir ser o SAMU periférico, produzir minhas músicas, produzir meus áudios visuais. A fotografia, ela se iniciou com uma experimentação por nem saber como funcionava o equipamento. Mas eu tinha a vontade de fazer. E aí eu resolvi comprar uma câmera pra justamente fotografar o bairro onde eu moro, e especificamente o Rio São Joaquim. Foi uma luta também, sabe? De mostrar, através da imagem, que precisamos preservar aquele espaço e que tem muitas espécies vivas ali. E estamos vivos ali, passando naquelas pontes todos os dias, todas as noites, enquanto estivermos vivos. E aí eu comecei a experimentar, errando bastante, mas experimentar. E aí eu fui aprendendo no decorrer do tempo, na prática, mexendo. E aí eu percebi que dá pra trazer essa questão, essa forma mais artística através da imagem, mesmo sendo uma foto do lixo. Eu comecei na literatura desde criança. Eu trabalhava com, fazia pequenos livros, livros manuais e vendia 10 centavos, 5 centavos pros meus vizinhos. A partir disso, eu comecei a escrever diários, com muitas adolescentes e crianças. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a mostrar pros meus colegas, fazer circular esses meus escritos. E aí eles me estimularam a criar um blog, assim, quase saindo da universidade, em 2009. E eu fiquei publicando, até que alguns escritores viram e me convidaram pra publicar em ontologias. agora eu trabalho com essas outras linguagens, trazendo sempre a poesia. Primeiro poesia, depois dança e depois teatro. Coletivo Sociocultural e Social São Joaquim, ele surge a partir de 2010. Então, a partir daí, a gente juntou cultura e o ativismo social, ambiental, tudo junto. Hoje, o coletivo, ele gira em torno de umas 20 pessoas no entorno, né? Nós não somos muitos, mas o pouco que somos, eles têm uma qualidade impressionante. Sempre foi nessa linha de defender as melhores condições de moradia pra gente, e é por isso que o Núcleo São Joaquim, até hoje, ele continua na mesma pegada, de sempre estar questionando as melhores condições de moradia, melhoras condições de vida pra nossa comunidade. a gente de bed. Obrigado.